Se mudaram agora, né? É. A praia fica pra lá? É. Cinco pratas. O que que é cinco pratas? Pela tua cara, sua jaqueta. É. Sou grande pra minha idade. E vou ser muito feio pra sua. Vamos pra casa. Tá legal. Não precisa fazer isso. A luta é minha. A luta nunca é só sua. A mamãe tem razão. Você atrai encrenca mesmo.